Por menos de dois minutos, Jair Bolsonaro discursou pela primeira vez depois de perder a eleição presidencial. Sem reconhecer verbalmente o resultado das urnas, terceirizou a Ciro Nogueira a tarefa de confirmar o início da transição de governo para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente quebrou o silêncio 48 horas depois do fechamento das urnas. No início da tarde, a equipe de Jair Bolsonaro convocou os jornalistas para o rol que dá acesso ao Palácio da Alvorada. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Logo depois, acenou os apoiadores que fazem barricadas em estradas pelo país, mas condenou os bloqueios. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. E disse que cumprirá a Constituição. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Depois do pronunciamento, Bolsonaro deixou o Palácio acompanhado de assessores e seguranças. O discurso durou apenas dois minutos. Sem citar em qualquer momento o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro não falou com a imprensa. Deixou o púlpito e deu a palavra ao atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Coube a ele confirmar o início do processo de transição de governo. Depois do discurso, o STF divulgou uma nota em que ressalta a importância do pronunciamento do presidente em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e de reconhecer o resultado final das eleições ao determinar o início da transição. O presidente e o ministro Paulo Guedes foram ao STF logo após o pronunciamento à imprensa. A reunião com o colegiado foi no gabinete da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse que acabou. Portanto, olhar para frente.